Salve aí pro meu amigo Eder do canal Cintia Comis da Silva Dá uma passadinha lá do canal do Careto, é um sujeiro muito massa Olá galera do meu canal Lucas Patro, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Galera, hoje eu vou limpar meus pássaros, todos eles, ó Tão sujos Então, começar pelo coleiro Vou limpar aqui o fundo, ó Limpar ele aqui e eu já volto Pronto galera, limpei já o fundo Coloquei o mato dele, o braqueado Coloquei mais o piste Limpei a água ali, ó Por enquanto ele tá sem bebedor, galera Mas é por causa que não deu tempo de me comprar o bebedor dele E o que eu tinha aqui em casa quebrou Agora, vou pro próximo passo Galera, agora é o meu curió Olha, agora eu vou limpar aqui o fundo dele, ó Que tá sujo E trocar o piste Vou limpar aqui e eu já volto Aí galera, já limpei o curió Olha o fundo limpinho, ó Olha o piste trocado Coloquei a tiririca pra ele Lavei a água Aprendi a amassar ele, galera Amassei ele, ó Tá cantando muito Olha a tiririca Coloque assim dobrado pra lá Por causa daquele poleiro ali, galera Que ele fica ali naquele poleiro muito Ali como ele Agora vamos pro próximo passo Galera, agora o próximo passo É o meu bigode, galera Olha, o meu bigode mato Aqui vem no dele Vou tacar aqui o alpiste Tá bem sujo Limpar aqui o fundo E a água Já volto Limpejar o fundo do bigode Olha, limpejar, ó Coloquei o alpiste Coloquei a água nova E coloquei medido aí pra ele Agora, bora pro próximo passo, galera Aí galera, o próximo passo É o meu gado de campina, ó Terminou a muda, ó Olha, o rabo dele tá bem grande, ó Bem vermelhinho Agora eu vou colocar mais o alpiste aqui E limpar aqui Porque aqui tá bem sujo Limpar aqui e eu já volto Aí galera, o gado de campina Já limpeu o fundo Tranquei o alpiste Água Limpa Galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Compartilha e comenta aí Se quiser só romper isso no vídeo Comenta aí, galera E agora tem um grupo no WhatsApp do canal Vai tá no link O link do grupo vai tá na descrição aí do vídeo Valeu, falou e tchau